Fala galera, olha o que chegou hoje aqui, sensacional, o reverb A do meu amigo Robert Temple Esse aqui é um reverb e o A ao mesmo tempo, então eu tenho que... E aí só o reverb já... Só com o reverb, e eu tenho o A aqui... Olha que sensacional, vou aqui fazer um somzinho aqui, primeira vez aqui... E aí 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 Sensacional